Salve, salve torcida que canta e vibra, é torcedor palmeirense, vamos para mais um vídeo aqui no canal Conexão Verdão Explodiu agora na web, para tudo, explodiu agora, Anderson Talisca será oferecido ao Palmeiras Eu fui buscar informações, fui colher alguns números e vou atualizar o torcedor palmeirense acerca dessa informação que trazemos de primeira mão aqui no canal Conexão Verdão Para os nossos inscritos e para você que vai ver esse vídeo, Anderson Talisca será oferecido ao Palmeiras E aí, eu vou trazer para você todos esses detalhes, mas antes, fique comigo até o final do vídeo Vai deixando o seu like para fortalecer o canal e se você não for inscrito, se inscreva porque é totalmente gratuito Anderson Talisca, no Palmeiras? Será? Fique comigo e vamos para o vídeo Torcedor palmeirense, o nosso compromisso é estar sempre atualizando o torcedor palmeirense Das últimas notícias, das informações da sociedade esportiva Palmeiras E saiu agora, explodiu agora, bem agora, agora há pouco O repórter Bruno Andrade do UOL informou que Anderson Talisca será oferecido ao Palmeiras Eu vou trazer alguns números, alguns detalhes O número de gols dele, lá quando ele jogou no Benfica, no Besiktas, agora no clube que ele está lá na China, no Guangzhou Eu quero trazer todos esses números, números de investimento e tal Vamos ver se será uma boa para o Palmeiras Mas e aí, eu quero ouvir a sua opinião O que é que você acha? Anderson Talisca seria um bom reforço ao Palmeiras? Ele será oferecido ao Palmeiras, viu? Será oferecido Mas e aí, será um bom reforço? Seria um bom nome? Seria uma boa opção? Eu vou trazer os números e você faça a sua avaliação Bom, aí embaixo na descrição você vai encontrar o Instagram do canal Então nos siga também no Instagram lá, dá aquela força para nós Já deixou o seu like? Quero lembrar que todos os dias, às 18 horas Nós estamos aqui com live no canal Conexão Verdão Atualizando diariamente a torcida que canta e vibra Te espero logo mais, às 18 horas, não fique de fora Bom, veja bem, Anderson Talisca, hoje ele joga no Guangzhou Evergrande, da China O time que o Filipão lá foi multicampeão Pois bem, o jogador não quer ficar lá mais na China O jogador disse que quer voltar para o Brasil Pediu para que os seus agentes, os seus representantes viessem ao Brasil Ele até postou uma foto no Instagram, ele retornando para o Brasil Para talvez umas férias, uma viagem, não sei Mas ele pediu para os seus representantes procurar um clube para ele no Brasil Clubes esses, destinos, poderia ser Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras Parece que com o Flamengo não deu muita liga, sabe? Não desenrolou, porque estão bem servidos Tem Gabigol, tem Pedro, tem o Michael que está jogando agora uma bola, começou a jogar Enfim, tem vários jogadores lá, a mulambada Seria oferecido para dois destinos O Atlético Mineiro e o Palmeiras Me parece também que o Atlético Mineiro seria um lugar bastante provável para ele Porque o Galo não está economizando absolutamente nada Mas ele não deixará de ser oferecido ao Palmeiras Sim, ele será oferecido ao Palmeiras Mas e aí, torcedor palmeirense, o que você acha? O Talisca seria uma boa para vir para o Verdão? O Talisca seria uma boa para vir para o Palmeiras? Eu posso dar a minha opinião E você dê a sua Para mim, seria sim Porém, os números, os salários, os valores são muito altos O que ele ganha lá na China, não tem como nenhum clube brasileiro Nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Atlético Mineiro Pagar Ele teria que baixar a pedida para poder estar num clube brasileiro Para poder pagar Mas é um jogador jovem Jovem de 27 anos Um jogador relativamente jovem De 27 anos Tem números muito bons Eu quero trazer aqui para vocês Eu tenho até uma colinha aqui Os números aqui é o seguinte Ele jogou no Benfica No Benfica ele fez 53 jogos E 12 gols Depois ele foi lá para o Besiktas Aonde que o Felipe Melo jogou no Galatasaray Lá que tinha essa rivalidade com eles lá da Bixiga Lá no Besiktas Ele fez 55 jogos E 27 gols Olha, números bons, hein? 55 jogos E 27 gols Eu estou trazendo de campeonatos nacionais, tá? Fora os continentais, os internacionais E no Guanzu Evergrande Ele fez 50 jogos E 32 gols Números muito bons Para um jogador da qualidade dele Chegaria hoje no Palmeiras para jogar Seria uma baita de uma contratação Na minha humilde opinião Seria um investimento que valeria Se ele for oferecido ao Palmeiras O Palmeiras precisava olhar com atenção Para esse atleta Não esperar ele cair no Flamengo Não esperar ele cair no Atlético Mineiro Não esperar ele cair em um outro time sul-americano Ou seja qual for Se for oferecido ao Palmeiras Vamos sentar Vamos conversar Vamos estudar valores Porque os números deles São muito bons Ah, mas é número da China, não Ele jogou no Benfica Jogou na Champions League Jogou no Besiktas Jogou na Champions League O número dele nos Besiktas São números muito bons Assim também como O do futebol chinês Assim, é uma oportunidade Que vai surgir de mercado Ainda não é oficial A informação é do Bruno Andrade Que ele será oferecido Ao Palmeiras Tá Ele será oferecido Mas e aí torcedor O que é que você pensa? O Talisca Seria uma boa Hoje no nosso Verdão? Eu confesso Eu queria ver Esse jogador jogando no Palmeiras E não é de agora não Desde quando ele jogava no Benfica Que eu via alguns jogos Do Benfica Até alguns pela Champions League Eu falava Pô cara Como que esse cara Tava no Bahia O Palmeiras não viu esse cara Eu ficava me Me perguntando isso Então A informação é essa Saiu agora A tarde pela UOL E o meu compromisso É estar sempre aqui Atualizando o torcedor palmeirense Acerca das últimas informações Então Deixa o seu like Para fortalecer o canal E se você não for inscrito Se inscreva Porque é totalmente gratuito Quero lembrar que hoje O Palmeiras tem jogo As 21h30h Pela Liberadores E aqui vamos fazer Um pré-jogo A partir das 6h da tarde Para atualizar aqui Trazer informação Fazer um bate-bola Bastante importante aqui Com a torcida Que canta e vibra Mas e aí Talisca no Verdão? Você torcedor palmeirense Você gostou dessa informação? Então Se gostou Deixe no comentário Quero ouvir Se não gostou Também deixe no comentário Se gostou do vídeo Deixe seu like Se não gostou Deixe seu deslike O importante É você estar Participando conosco Quero lembrar Que todos os dias Às 18h Nós estamos com live E todos os dias Também temos vídeo aqui Atualizando A torcida que canta e vibra E eu vou ficar de olho Eu vou ficar atento Saindo informação Eu volto aqui Para atualizar O torcedor palmeirense E aí? Talisca Seria uma boa? Tamo junto E até mais Eu sou palmeira Até mais Alem, alem, alem Alem, alem, alem Alem, 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 alem